Olá vocês olhem snaticos mais um tutorial de maquiagem para vocês e a make da vez foi pedidos da lene silva que pediu uma make para inverno eu postei a foto no facebook é eu ia tentar reproduzir igual a foto mas as cores não ficaram muito igual a foto eu também não carreguei muito na maquiagem porque é uma maquiagem que eu posso usar até durante o dia não só pra noite mas se vocês quiserem carregar um pouco mais na maquiagem é só pintar de preto aqui embaixo não sei como é que vai ficar sair o áudio do vídeo porque tem uma igreja bem perto da minha casa e as pessoas estão literalmente gritando com o microfone na mão nada eu também sou evangélica mas às vezes a zoada incomoda pouco tá bom então essa aqui foi a make da vez espero que vocês tenham gostado tentei fazer do meu jeito do meu modinho mais fácil tá bom e fique aí com o tutorial da maquiagem para vocês certo e até o próximo beijo beijo que vem tutorial de make tchau meus amores e aí 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 meus amores maquiagem finalizada espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo tá bom não ficou sem por cento igual da foto certo mas eu tentei e eu tentei e gostei muito do resultado Lenny Silva tá aqui a sua make que você pediu tá tentei fazer e espero que vocês tenham gostado é isso aí meus amores um beijo para quem pediu beijo tá bom sinto-se a vontade sinto-se a vontade para me pedir qualquer maquiagem que eu vou tentar reproduzir para vocês tá bom vou tentar fazer do meu jeito às vezes as cores que eu tenho aqui não é igual da foto que você me manda certo mas eu tentei então é isso aí um beijo para quem pediu um beijo um chão para quem pediu um cheiro e até o próximo vídeo fique com Deus vai vai que eu fui tchau meus amores